E está à disposição da justiça o suspeito de colocar fogo na própria casa e ameaçar a esposa grávida e os filhos do casal em Nova Granada. A mulher contou à polícia que o marido estava bebendo, quebrou vários objetos e a ameaçou com uma faca. O suspeito se trancou no banheiro, cortou os pulsos e fugiu em seguida. Depois ele voltou no local e provocou o incêndio. Ninguém ficou ferido e o suspeito foi preso.